Sr. Presidente, colegas deputados, deputada Janaína, a todos que nos assistem na TV Assembleia, ao público presente. Tenho algumas indicações que, seguindo também a mesma linha do companheiro Silvano Amaral, que era membro da Comissão Parlamentar de Inquérito das Obras da Copa do Mundo, eu vou colocá-la sobre a mesa e discorrer o meu tempo para fazer aqui expressar a minha satisfação de o Ministério Público Estadual e o Ministério Público Federal ter se manifestado para não nova pactuação da condução desta obra do VLT, esse novo acordo, vamos dizer assim, onde geraria, sem dúvida nenhuma, para o Estado de Mato Grosso, um novo comprometimento na ordem de R$ 800 milhões, até então, o que é o pedido da proposta de empréstimo. E, nessa mesma linha de raciocínio, eu pediria ao presidente de que fizesse a retirada desse projeto, que está tramitando para a votação, do empréstimo de R$ 800 milhões. Não justifica, já não justificaria, em hipótese alguma, estar tramitando uma matéria sem ter a chancela do Ministério Público Estadual e Federal, e agora já teve a chancela inegativa. Então, não justifica o Parlamento fazer a aprovação de empréstimos, sendo que não vai ter efetividade na conclusão desse contrato. Eu fico feliz porque o Estado está se livrando de um pepino, e talvez o governador não saiba, mas ele também, de um grande problema que, no futuro, ele iria responder. Não tenho dúvida disso, porque, como dizia o ex-deputado Wilson Santos, hoje secretário, o maior escândalo de corrupção da história do Mato Grosso é o VLT. E, se desse continuidade, consequentemente, seria a continuidade do maior escândalo de corrupção do Estado de Mato Grosso. Isso, a chancela do Ministério Público em não permitir essa nova pactuação, vem, com certeza, em bom momento, onde o Estado não está em condições de fazer uma dívida como essa para fazer uma obra que, quiçá, sabe se vai funcionar ou não com esse recurso. Pode ser que precise de muito mais ainda, porque esse novo contrato preconiza, Zeca, aditivo ainda de outros valores. Então, parabéns ao Ministério Público Federal e Estadual, que fez o seu papel brilhantemente. Próximo inscrito. Deputado, deputada Janaína Riva.